Apenas para aquecer, pessoal, olha só, a questãozinha que é no BMAP. Qual dos números a seguir é maior? Bom, eu já digo para vocês o seguinte, a gente só consegue comparar o número? Não, a gente não só consegue, eu vou mostrar para vocês que não é sempre dessa forma que a gente vai comparar os números. Mas fica mais fácil a gente comparar os números. Por exemplo, se eu tivesse aqui 2 elevado a 3, como eu acabei de mostrar para vocês, e 2 elevado a 4, o que acontece aqui, pessoal? Eu consigo comparar esses dois aqui como, olha, se esses números aqui, as bases, são maiores que 1, é uma base maior que 1, então basta eu analisar os expoentes aqui. Como eu tenho 4 maior que 3, então 12 elevado a 4 vai ser maior que 12 elevado a 3, até porque as bases são iguais, tá? Então, 12 elevado a 4 é maior que 12 elevado a 3. Então, fica mais fácil para a gente comparar os números quando eles possuem a mesma base. É muito mais fácil, não é isso? Então, olha só, como todas as bases aqui são múltiplos de 3, e esse é um detalhe, esse é o detalhe mais importante na hora que você vai comparar expoentes, tá ok? Potências, melhor dizendo. Então, quando você vai comparar potências, a melhor coisa a se fazer é deixar as bases dessas potências iguais. Então, olha só, 3 elevado a 45, tranquilo, não consigo mais mudar isso aqui, até porque os outros são múltiplos de 3, então vou mudar os outros. 9 elevado a 20, você deve concordar comigo que 9 nada mais é que 3 elevado a 2. Isso tudo está elevado a 20. A gente viu também que quando a gente tem uma potência de uma potência, o que é que eu posso fazer com isso aqui? Eu posso multiplicar os expoentes. Não é isso, pessoal? A gente viu em aulas anteriores. Isso aqui nada mais é que 3 elevado a 40. Então, isso aqui nada mais é que 9 elevado a 20. Não é isso? Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o 27. 27 elevado a 14, isso aqui, pessoal, nada mais é que 3 elevado a 3, porque 27 é 3 elevado a 3, eu estou deixando na mesma base aqui para a gente conseguir comparar todo mundo, tá? Fica mais fácil essa comparação. Elevado a 14. E olha só, fica aqui 3 elevado a 14. 3 vezes 4 é 12, sobe 1. 3 vezes 1 é 3, com 1 é 4. Então, é 3 elevado a 42. Beleza, então a gente já consegue perceber aqui que esse aqui, 3 elevado a 40, já é menor que 3 elevado a 42. Então, aqui, essa resposta aqui não vai ser. 3 elevado a 42, comparado com essa aqui, também a gente já sabe que o 27 elevado a 14 também não vai ser, né? E essa segunda situação também não, ou seja, a gente está chegando lá, tá, pessoal? Porque aqui é 3 elevado a 40 também não é, e já é menor aqui, né? Então, ó, 243, agora como é que eu faço para transformar na base 3? Pessoal, a gente aprendeu, tá, que eu posso decompor o número, tá, e em fatores primos, e 3 é 1 primo. Então, ó, vou colocar aqui, eu vou dividir por 3, tá, vocês vão ver aqui que vai encontrar exatamente, já que ele é múltiplo de 3, tá, já que ele é múltiplo de 3, vocês vão ver que aqui a gente vai conseguir uma sequência, tá, de 3 aqui, ó, 243 dividido por 3, pessoal, isso aqui é igual a 81, tá? 81 dividido por 3, que a gente consegue dividir também por 3, isso aqui vai ser igual a 27, não é isso? Então, 27 vezes 3 é 81. Por 3, isso aqui vai dar 9, por 3, isso aqui vai dar 3, por 3, isso aqui vai dar 1. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 3 elevado a 5. Olha só que maravilha. Então, ó, 243 elevado a 9, nada mais é que 3 elevado a 5, que está elevado a 9. E 3 elevado a 5, que está elevado a 9, isso aqui, pessoal, nada mais é que 3 elevado a 45. Opa! Então, observe que esse número aqui é exatamente igual a letra A, tá? Então, possivelmente, eles dois não vão entrar na nossa jogada aqui, tá bom, pessoal? Eu acho que deve ser isso mesmo, né? 281 por 3 vai dar 27, por 3 dá 9, é isso mesmo. 3 elevado a 5, 3 vezes 3, 9, 27, 81, 81 vezes 3, tá certo, tá? Então, esse número aqui é exatamente igual ao nosso número que está na letra A. Bom, possivelmente vai ser 81, mas vamos ver o porquê ele é. 81, se você for analisar aqui a partir daqui, é 3 elevado a 4, tá? Então, eu tenho aqui que 81 elevado a 12, nada mais é que 3 elevado a 4, que está elevado a 12. Pessoal, isso aí nada mais é que 3 elevado a 48, olha só que maravilha, né? Então, a gente consegue enxergar aqui que o 3 elevado a 48 é maior que todos os números anteriormente, que a gente analisou anteriormente, beleza? Então, veja aí uma questãozinha simples, tá? Que a gente utilizou algumas propriedades da potenciação. Vem aqui que eu tenho muito mais exercícios para mostrar para vocês. Fica aí! Fica aí!